Música Você tá me inspirando o sonho Tá contindo o meu sentimento Eu tô me dando esse jogo Tô me dando aquela carruca da merda Tô tentando sempre fazer Sabe se até você já viu E a gente sabe o que dizer Mas eu já deixei de abertura Pra ficar tranquilo Vivo em praia da felicidade Eu só dou minha cara de trate Eu sou o sonho do meu sabor E vou me ver com você Tô me dando aquela carruca da merda E eu dou minha filha Se eu resolvo mais fazer Meu mundo pra ficar tranquilo Tô me dando aquela carruca da merda E eu dou minha filha Vai terInstitota E agora eu dou minha filha E eu dou minha filha E eu dou minha filha Eu sou o sonho do meu sabor E você define o seu amor Franças Eu vou viver com você Eu vou viver com você Eu vou viver com você